Na aldeia ... Estava um chão Olha aqui o talento Olha que aqui é muito arreluia Tirou uma caçada para mexer O caçou com o novo socorro Isso é arreluia E agora que o seu caminho Então o seu caminho É muito arreluia Aperte a parte O seu caminho Aperte a parte Aperte a parte Aperte a parte Aperte a parte 3 2 5 7 8 8 8 8 9 10 10 10 12 A gente vai lá no Paraná. Os chai aqui, então, a gente... A gente vai cantar hoje, viu? A gente vai passar pra Messias. Casou com os homens ou com os homens. Vamos lá no Paraná. Nós temos uma luz. A gente vai passar para o carro. A gente vai passar para que o carro vai passar por aí. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita! 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 O Jai aqui em Parente O Jai aqui em Parente O Jai aqui em Parente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.